Ok, aqui vai uma piada. Tem um psicólogo muito famoso, ele é definitivamente o melhor, todos concordam. Ele tem os métodos menos convencionais de curar pessoas que tem problemas, sabe? Pessoas com medo de viajar voando, depois de verem ele conseguem pular de paraquedas, de um avião. Então, ele é ótimo em ouvir os outros, simplesmente um humano incrível. Um dia no seu consultório chega um rapaz com um semblante péssimo, ele não dorme, ele não consegue comer, ele só está péssimo. Ele entra no escritório do psicólogo, ele se senta, começa a falar com ele, começa a contar sobre o vazio e o obscuro que ele sente. Sabe, ele nem consegue acreditar em Deus, o universo para ele é só um amontoado de nada e todos vão morrer insignificantemente. Aí ele desaba um pouco, ele mostra o fundo da alma para o psicólogo. O psicólogo olha para o rapaz e diz, eu entendo amigo, entendo, entendo sim, é depressão. Está tudo bem. Há uma cura. Você precisa levar a vida menos a sério. E eu sei como te ensinar a fazer isso. Tem um palhaço mundialmente famoso. Aqui na cidade esse mês. Seu nome é Pagriati. Ele é o melhor palhaço que existe. As pessoas vão até ele e elas se transformam em alegria. Elas chegam além da felicidade. Ele é a pessoa... Mais engraçada que existe. Eu recomendo a você e a sua esposa irem ver esse Pagriati. E tentar viver como ele ensina. Levando a vida menos a sério. Encontrando alegria nas pequenas coisas. Aí o homem... Olha para o doutor... E diz... Doutor... Eu sou o Pagriati. Uau... Ok. É isso. Eu sou o mesmo. Um Pagriati. Obrigado por me ouvir.